Passa lá na minha sala que eu quero te dar um feedback da semana. O que que imediatamente a pessoa que ouviu essa frase pensa? Fala líder, seja bem-vindo. E hoje nós vamos começar então uma sequência de vídeos falando sobre feedback. Pra mim, feedback é uma palavra muito mal utilizada no mundo corporativo. Por quê? Porque imagina o seguinte cenário. Pensa comigo. Sei lá, eu não sei que horário você trabalha. Vamos falar no horário comercial, né? Das oito às seis da tarde. Das cinco e meia da tarde, o gerente da empresa chega e fala assim. Ô fulano, tudo bem? Passa lá na minha sala que eu quero te dar um feedback da semana. O que que imediatamente a pessoa que ouviu essa frase pensa? É, essa palavra mesmo. Fudeu. O que que será que eu fiz? O que que será que aconteceu? O que será que eu aprontei? O que será que deu errado? O que que eu deixei de fazer? O que que será que aconteceu? Meu Deus do céu. Esse é o primeiro pensamento. É interessante que ninguém pensa assim. Uau, vou lá agora receber um elogio do meu chefe, porque a semana foi muito boa. Então, feedback está ligado diretamente ao ferroback. Está diretamente ligado. Ninguém imagina que feedback seja algo positivo. Não em algumas empresas. Ah, Júlia, olha o trabalho, a gente usa o feedback de forma assertiva. Parabéns, isso é perfeito. Eu sei que talvez você saiba muito sobre feedback, mas eu quero fazer 10 afirmativas aqui e eu gostaria que você colocasse para mim nos comentários do vídeo, verdadeiro e falso, em relação a cada uma dessas afirmativas. Vamos lá? Verdadeiro ou falso? O feedback positivo reforça um comportamento aprovado. O feedback corretivo indica necessidade de mudança. Verdadeiro ou falso? Vai voltando no papel aí do lado, depois você coloca nos comentários do vídeo aqui embaixo para mim. Júlia, 1, verdadeiro, falso, 2, beleza? 2, só é realmente necessário dar feedback quando algo dá errado. Afinal, espera-se que as pessoas tenham um bom desempenho e um comportamento adequado. Verdadeiro ou falso? 3, se você fosse obrigado a dar apenas um tipo de feedback, não hesitaria em dar o positivo em vez do corretivo. Verdadeiro ou falso? Lembra, vai anotando aí e depois você coloca para mim nos comentários desse vídeo. 4, se os seus comentários sobre uma pessoa concentra-se no que ela fez bem, ela certamente se tornará mais consciente a respeito da sua performance. Verdadeiro ou falso? Isso, vai anotando aí, é bem legal. Se você tem alguma afirmativa e você não ouviu, volta um pouquinho o vídeo. Ouvi de novo e responde, beleza? 5, ao dar um feedback corretivo com o objetivo de modificar o comportamento de alguém, não deixe que a outra pessoa assuma a total responsabilidade do que fez. Verdadeiro ou falso? É assim, Júlia. 6, ao dar feedback, você deve ir fundo nos detalhes e concentrar-se em comportamentos específicos, não basear-se em atitudes genéricas. Verdadeiro ou falso? Responde aí e depois você coloca nos comentários do vídeo para mim. 7, o feedback corretivo deve ser empregado para modificar um comportamento ineficaz ou inadequado. Verdadeiro ou falso? 8, apesar de não ser prejudicial quando empregado de forma apropriada, o feedback corretivo não é uma experiência particularmente agradável. A pessoa que o recebe ficará, no mínimo, na defensiva ou, então, constrangida. Verdadeiro ou falso? Hum, o que será, hein? 9, ao dar feedback positivo, descreva com clareza o comportamento e os resultados gerados pelo tipo de comportamento que você gostaria de ver repetido. Verdadeiro ou falso? E 10, por último, o feedback corretivo funciona melhor quando aplicado a comportamentos específicos e imediatamente após o ocorrido. Verdadeiro ou falso? Já que você pegou as 10 afirmativas, chegou até agora, respondeu tudo, eu vou pedir para você fazer o seguinte, compartilha comigo aqui, nos comentários desse vídeo, qual é a sua opinião sobre o verdadeiro ou falso das questões 1 a 10, para eu saber a sua opinião. Por que é importante eu saber a sua opinião? Porque no vídeo de amanhã eu vou dar um esclarecimento do ponto de vista científico, prático, sobre essas 10 afirmativas. Tudo bem? Então, responde agora, guarda no seu material de anotação, e amanhã a gente inicia o vídeo com as respostas segundo o ponto de vista científico. Até amanhã!